Olá pessoal, mais uma casa pré-moldada em Ponta Grossa terminada, casinha pré-moldada rebocada por dentro, 80 metros, com 3 quartos, garagem, garagem com churrasqueira, 2 banheiros, cozinha e sala, meus banheiros no meio, casinha rebocada por dentro, nas melhores qualidades possíveis, janela vidro temperado, porta blindex, vidro temperado também, tá aí a portinha na cozinha, cozinha revestida, com uma casinha pronta e bem no capricho aí, com toda a qualidade aí, o cliente satisfeito, então tá aí pra quem não conhece a casa pré-fabricada, tá aí uma ótima opção, rebocada por dentro, fica igual a alvenaria, pode ver aí, não enxerga nenhum pilar, nenhuma placa, forro PVC, cerâmica no chão, e com certeza bem mais em conta que uma alvenaria, tá aí, tá meio escuro aí por causa do tempo, aí o piso da garagem, essa é uma casa que foi rebocada à frente dela, para não aparecer as placas, o cliente foi, rebocou à frente, então tá aí pessoal, uma ótima opção para quem quer construir sua casa e gastar menos, pode vir fazer um orçamento com pré-moldados Rodersky de Ivaí, fabricamos para toda a região aí, tem vários modelos, fazemos o modelo que o cliente quiser, vou mostrar mais um pouco dela para fora, a casa é coberta com telha esmaltada, tem a telha colonial e o eternitão grosso, o cliente escolhe daí as opções que o cliente quiser, olha aí, janela na frente, vidro temperado, a casa foi rebocada à frente, feito uma textura, então tá aí, já coloquemos vidro temperado, casinha tá prontinho, só o cliente entrar morar na casa, é isso aí pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.